A gente segue falando de trânsito aqui no RIC Notícias Noite, porque de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as pessoas não desgrudam do celular nem quando estão na estrada. Eita, os números mostram, gente, que aumentaram em quase 20% as notificações de motoristas dirigindo e usando o celular ao mesmo tempo. Olha só. É um aumento considerável. Durante o ano de 2023, a Polícia Rodoviária Federal fez 2.988 autuações por uso de celular nas rodovias federais do estado do Paraná. E quase 20% a mais do que no ano anterior. A maior parte das infrações foi registrada nos perímetros urbanos. Ele tira a tensão de conduzir o veículo, por mais que seja ali um, dois segundos, e ele não consegue reagir adequadamente para aquela situação que se mostra no momento. Ainda que o condutor do carro, moto, caminhão imagine que está tudo sob controle, o uso do celular sempre vai roubar a tensão. Essa olhadinha, por mais que ela seja rápida, o veículo está em movimento. Se ele tiver 60 por hora, ele vai andar em média de 100 a 200 metros de um a dois segundos. Além de ser perigoso, usar o celular enquanto dirige também é proibido pelo Código Brasileiro de Trânsito. É sempre bom lembrar que o condutor que for flagrado é uma infração gravíssima, perde sete pontos na carteira e ainda paga uma multa de quase 300 reais. Apesar de tudo isso, ainda tem gente que insiste em usar o celular no trânsito. É porque a gente trabalha com obra, né? Precisa dar uma olhadinha nos clientes, né? Eu tenho celular, mas não uso. Natan é psicólogo e diz que a relação das pessoas com o celular vai muito além da utilidade do aparelho. Tem gente que desenvolve uma dependência real e sofre de verdade quando está desconectada. Nós trabalhamos o mês todo e no final do mês nós temos o nosso salário. Basicamente, a relação com o celular funciona dessa forma. Ela desperta essa sensação de prazer e funciona como um sistema de recompensa no nosso cérebro. Números que assustam, mas infelizmente não impressionam, não surpreendem, porque aquela palestrinha de todo dia coloca a nossa vida em risco, a nossa própria vida em risco, mas também a do outro que está dirigindo ali na mesma rodovia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.